Ferdinando, aqui meu amor, assim, que você tenha se ausentado da sua função de metre, oca, mas você não pode de jeito nenhum se ausentar da sua função de zelo. Nem pronuncia isso, linda. Fica na tua, lindinha, tá? Não fala não que eu dou piti aqui, bonita. Tava tão bom até agora, até a senhora chegar, fica quieta, tá ficando a tua, tá bom? Então tá, a gente fica bem. Ô dona Joacim, toma uma batatinha? É, colarica que eu tô, né? Obrigada. Vamo lá. Calma, pega leve, hein? Gente, eu vou matar a minha mãe. Ai meu Deus do céu, eu não acredito. Ô dona Joacim, levanta agora. Sente, isso mesmo. Sente, isso mesmo. Eu vou assombrar, assombrar. Oi, cuidado. Senta aqui, senta. Rapidinho, ai meu Deus, cadê os caras? Peraí, peraí. Então você bebe essa água aqui, ó. Dá um golinho. Isso mesmo, bebe tudo. Pô, maravilha, hein? Dá aqui, deixa eu só falar. Peraí. Ai, saca essa mágica. Tá melhor? Passou. Mas que burrinho tesudo esse. Ah, vem cá, gostoso. Como é que é, dona Jo? Relaxa aí. Não, mas é um burrinho muito do gostoso. Opa, opa. Peraí, peraí, peraí. Que brincadeira é essa aí? Dá um pedindo dois segundos. Não, não, não. Peraí. Olha, você obrigado. Vem cá. Não, Jo. Que brincadeira é esse. Peraí, peraí, peraí.